Surpresa, mothafucka! Em 1821, um cara chamado John Davis aportou na Antártica. Tipo, dane-se, né? Eu só quis falar isso porque ele era um caçador de focas. Caçadores de focas são filhos da puta, cara. Quem caça focas, cara? Como você consegue matar uma foca? Algum foca é fofo, cara? Quem que teria a vitória de matar um bichinho desse? Desse homem. É, ele era caçador de focas, cara. Mas eu só deixei registrado aí porque... Quem mata foca é... Hoje é dia nacional da luta dos povos indígenas. Agora eu não sei se é dia nacional dos direitos dos povos indígenas ou da luta dos povos indígenas. Você tem nenhuma opinião sobre isso? Não. Hoje é dia nacional do gráfico. Hoje também morreu Joseph Mengele. Sabe quem foi? Não. Eu sou um médico nazista do mais filho da puta que você possa imaginar. Inteligência em que? Inteligência em maldade, escrutiça e crueldade. Ele pegava os judeus lá e fazia experiências humanas. Ele morreu no Brasil, em Bertioga, né? Quando eu fiquei sabendo, eu não acreditei. Fugiu pro Brasil, né? Fugiu pro Paraguai e depois veio pro Brasil. Tudo que vem vem pra Brasil. É. E você acha que na época que os portugueses vieram pra cá, você acha que quem veio pra cá? Você acha que eles mandavam lá, tipo, os melhores? Imagina. Muita gente morria e eles mandavam lá. Os bandidos lá. O pessoal tava preso no meio do bolo lá... Porque se morresse não ia fazer muita falta. Por isso que os brasileiros tinham sangue. A maioria que veio, não tá no sangue a ser ruim, mas ser zoeiro, olha aí. A descendência não é muito boa não, mas é isso aí, vamos lá. Hoje foi assinado o tratado que deu origem ao termo da União Europeia na cidade de Maastricht, na Holanda. Aí criou esse termo União Europeia. É tipo um acordo político-econômico que os países fazem de entrar em um consenso sobre certas coisas na política e tal. Foi aí que surgiu a União Europeia. Em 1569 a Espanha estabelece a Inquisição na América, que nada mais é se você não seguir a minha religião eu te mato. Ah, legal. Simples assim, não é legal? Legal. Eles estavam aqui lá com os bispos, sacerdotes, etc, né? E já tinha um número elevado de cristão, né? Ok. E aí, Inquisição, cara. Tipo, eu chego lá em você e aí, mano, você tá subindo aí a religião, a religião aí? Você não tá? Beleza, vou tacar fogo em você, vou cortar sua cabeça. Nada muito diferente do que o pessoal do ISIS faz hoje, né? Bom... Ah... Né? Né? Não sei. Gostigo assim. Mas é tipo isso, né? É uma coisinha bem bacana, né? Bem bacana. Além de dizimar os povos lá dos... Não é? As Astecas, os Incas, né? Muito, muito bom para os espanhóis. Um abraço para vocês, tá? E continuando nessa... Nesse clima de alta estrada, de religião, hoje ele também é dia de São Ricardo. É... Isso aí. Não sei quem é São Ricardo. Eu também não. Alguém pode me explicar quem é São Ricardo? Eu também não. Hoje nasceu o Chris Rock. Quem é ele? Chris... Rock. Você assistiu, todo mundo odeia o Chris, não? Ah, é Chris! É a história dele. A história dele não é baseada na história dele. Lógico que... Brooklyn, 1989. É sobre o cartão. Por quê? Porque ficou escroto. Não! Não, e aqui foi baseado. Porque, para começo de conversa, ele não tinha uma irmã chamada Tonya. Era Tonya. Acho que ele fez isso para zoar. Foi, foi, foi. Eu já li, já. Devia ser um moleque chato pra cacete. Mas era bacana. Agora eu estou rico, vou fazer uma série e vou te zoar tanto esse moleque. Tonya. Mas ficou legal com a Tonya. Não, ficou bacana. E hoje também nasceu o Papel Golis, que é um guitarrista aí, um músico guitarrista que está bem conhecido aqui no Brasil. E hoje é dia de Selene, a deusa grega da lua e da magia. É muito difícil. É isso aí, galera. Agora terminamos com mais um vídeo com essa minha caneta aqui de coco. Mentira que é minha. A caneta dela é de coco. E muito obrigado. Se inscreva no canal. Fiquem com Deus e tchau. Curtemos para avançar no vídeo. Tchau. 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 Tchau.